Música Fala ai pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Makebis, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite Battle Royale Pessoal, seguinte, olha o que temos aqui Temos um Durr Burger, cara Ele veio parar nessa montanha aqui perto do lago E ele está pichado com o piche que tinha lá no trailer Ou seja, aquilo é real, os objetos vieram aqui para o nosso mundo Dá para a gente destruir ele? Dá Temos até um amiguxo aí Fizemos amiguinhos aqui Achei, achei Ó pessoal, fora dali, a gente tem outra coisa que veio aqui para esse mundo Que é essas cabeças Tem essa singularidade, não passa amor, espera Olha o que acontece Uhul Tipo, você meio que se teletransporta, cara Olha que coisa genial Opa, cadê? 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 Sumiu? Bom, mas assim, eita, destruíram a pedra? Olha, ela tinha orelhas, tinha protetor de ouvidas Então assim pessoal, essas singularidades aqui, elas estão espalhadas perto de novidades que chegaram com esse update, certo? Tudo que veio do mundo real para cá pode ter essas singularidades próximas E elas tipo, servem de um teleporte para você voar para o céu Fica uma fenda aberta E aí você simplesmente pode saltar de paraquedas de novo É legal se você estiver fugindo da tempestade e encontrar isso Mas era uma curiosidade interessante aí que eu queria trazer para vocês Tirando os nossos amiguinhos aqui Vamos dançar com eles É, a gente vai ter que sair É, senão vão acusar a gente de dupla Eu não quero matar eles porque eles sonham legais com a gente Mas a gente também não pode andar o mapa inteiro com eles Então é isso aí pessoal Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E se gostaram não esqueça de deixar o seu gostei Se inscrevam no canal Compartilhem o vídeo e até a próxima Valeu e falo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho